Hoje, a reconstituição dos momentos que antecederam a morte da professora Fabiana Filipino Coelho no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata, no mês passado. Com a reconstituição, a perícia pretende determinar a trajetória da bala, informação fundamental para a conclusão do inquérito. A reconstituição foi cerca de uma hora e meia. Policiais civis fizeram os papéis do adolescente suspeito de um roubo momentos antes do disparo e da professora Fabiana Filipino Coelho. O policial militar aposentado responsável pelo tiro participou da reprodução. Os detalhes do último dia 20 são relembrados e contados para que a Polícia Civil consiga entender a trajetória do tiro que acertou Fabiana. A reconstituição foi pedida depois que um laudo apontou que o tiro que vitimou Fabiana acertou a professora em uma trajetória de baixo para cima. O perito já deu uma outra ideia também, que nós vamos determinar a questão de fazer uma análise do projétil para saber se há alguma deformação nele. Deformação para justamente determinar se houve ricochete ou não, especificar, deixar claro isso. Um dos objetivos era tentar encontrar uma marca de tiro no local, mas isso não aconteceu. Então vamos ver se houve um ricochete externo, que pode ter acertado o chão, o chão a gente não tem como determinar aqui agora, ou se houve um ricochete interno, que pode ter, aonde justamente da direita para a esquerda, perto da bacia, se pode ter desviado em algum osso e veio subir. Quem vai determinar isso para a gente é a perícia. O advogado do policial trabalha com a tese de legítima defesa.